E aí galera, aqui é o Ninja d'água e hoje eu vou trazer uma coisa um pouco mais interessante. Ontem, um dos inscritos, o gamer, ele falou assim, pô ninja, tá gravando bandeira do poder e não tá fazendo toda a bandeira do poder. Tem como dar uma, como é que eu posso dizer, alongada. Aí eu falei, pô, eu vou tentar, mano. Aí tô eu aqui gravando, tá pessoal? Ele me propôs a ideia de dividir a bandeira do poder em duas partes, então é isso que eu vou fazer, né, se eu não conseguir. É que eu expliquei ali que o lance aqui, na bandeira do poder, eu demoro pra caramba. E daí, pra passar uma horda, outra horda e assim por diante. Aí é complicado que daí o vídeo fica muito comprido e daí leva muito tempo pra renderizar o vídeo. Tipo, muito tempo. Tipo, varia de uma hora e meia até três horas. Um vídeo assim de quinze minutos. Então daí, daí vocês tiram, né. Aí os vídeos saem tarde também, justo por causa disso, do tempo que ele leva pra renderizar. É que ele vai te dar, assim, das melhores, sabe, tipo... É de cinco, sabe, daí... Meu amigo, meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Mas a gente vai dando um jeitinho, né, meu amigo? E os caras queriam uma bandeira do poder completa, então... Que assim seja. Ai. Que assim seja. Ai sim. Ai. Haha. Deixa eu ver, eu vi algum pirata aqui, aquela. Sabia. Sou bom. Sou bom. Sou bom. Aqui, vem cá. Beleza, mano. Observação, pessoal. Eu me esqueci de falar isso. Eu tô indo de disparabilia tóxica por causa que eu sou muito bom com ela, sabe? Ou consideravelmente bom em relação aos outros bichinhos e tal. Ai, vocês falam. Ah, tu não gosta de ir com milho, não é bom com milho, pá e pá. Sim, mas daí eu já fiz bandeira do poder de todos os milhos. Ou pelo menos que eu me lembre. É, que faz tempo, tá ligado? Mas pelo menos o milho festivo e... O pipocão eu lembro. Eu tenho certeza de que eu fiz bandeira do poder deles. Agora os outros três eu já não sei bem. Eu me lembro que eu fiz uma missão de bandeira do poder. Um quest de bandeira do poder. Joguei ontem com o físico, vem cá. Tá pensando que eu sou o quê? Sou cabra da montanha. Tem moeda lá, velho. Como é que eu vou fazer isso? Vou ter que pegar, mano? Iiiiih, gata gol fest, gata gol fest. Não, não, não. Nem enrola, nem pensa, mano. Tá, né? Calma aí. Sempre fica atrás de recuperar. A vida. Mas, óbvio, tem que cuidar com os bombardeiros. Mano, assim, esses... Essa bomba ali cai muito rápido. Não, é, o milho, a bomba, tudo cai muito rápido. Mas essa explode muito rápido. Isso que eu quis dizer. Nossa, o cara voou longe ali. Vocês viram aquilo? Aí sim. Aí. Aí. Mata os caras só deles chegarem perto de mim, mas deixa a queda, né? Ai! Ha! Ah! 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 Nossa! Eu tava metralhando aqui o L1 e nada acontecia não pessoal! Para Chega, já chega Pelo menos não sei o feijão Não, o chevão Chevão, pessoal Não, não, não Valeu, otário Ai, meu Deus Que agonia no coração, pessoal Eu ia ter que gravar esse vídeo de novo Calma, calma, calma Ó, ó, calmou, calmou Pronto, pronto Subiu de volta Subiu, viu Viu Meu Deus do céu Que tenso foi aquilo Eu só vi eu ali Com um de vida Soldado devia de vinho Antes do All Star All Star é mais difícil Tem que ser rápido, mano Não é pra brincar aqui Seria legal que os robôs fossem spawnáveis Tá, ok Ela tá ali, mano Não vou nem falar nada Ela tá ali na cobertura Beleza A gente manda a bala Aqui, ó Não precisa nem falar nada Só atira Só atira Meu Deus Acabou Matou ali Beleza Meu Deus do céu Ok, esse é o fim da parte 1 Meu Deus Eu só parei ali a gravação Pra poder começar uma outra Por causa que se não O troço ia cortar sozinho Aqui a gravação O troço seria o PS4 Tá, pessoal Ele Ele Não me permite fazer um vídeo Uma gravação com mais de 15 minutos Beleza Ok Que falta de consideração, girassol. Eu tô aqui morrendo e daí tu fica aí na tua brisa. Calma aí, deve ter alguma moedinha aqui. Tem não, é só o diamante mesmo. Que falta de consideração por mim ali também da moeda, né, meu? E... Oh, que vacilo, vem vindo por trás. Meu Deus, sai daqui, sai daqui. Ah, tá me tirando. Meu Deus. Ah, tá me tirando a torre bruta. Tá. Ai, ai. Esse vídeo vai levar a tarde toda pra renderizar. Galera, a parte do modo infinito insano eu não vou fazer, tá? É óbvio. Se não, eu vou ficar fazendo vídeo pra sempre, daí que vocês não vão ver o vídeo. Meu Deus, o que que foi isso? Foi um pulo do Mario. Por que só vem Mac? Eu quero Burger King. Mentira, pessoal. Ah. Não, não. Foi só eu sair. Vocês viram aqui que não tinha ninguém. Aí foi só eu sair. Foi só eu sair. Olha, ó. Tem gente ali. Ah, não. Não tem mais. Bora lhe pegar bandeira. Oh, oh, oh. Ai, vai. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ah, lá, lá. Não, não, não. Eu não vou sobreviver assim, tá? Bati nisso. Puts, grila. Ferrou, pessoal. Ferrou, faleceu. Se eu fosse um girassol vampiro até que dava, mas... Né? O que que é isso? Ah, o cara desapareceu ali, tipo... Sumiu. Vamos ver se mesmo vai acontecer com esse cara aqui. Não, esse aqui explodiu. O que faz mais sentido. Ah, se eu tô com uma bomba em mim, eu também tô aqui uma em você, ó. Vamos ver quem aqui morre primeiro. Ah, pois é, né? Minha bomba é melhor de certo. Ô, coé, tem dois soldados, hein? Não, não, não... Não vem me zoar, que eu sei que tem um aqui. Aqui, ó. Ah, tá me tirando. Ah. Morre logo, meu Deus. Ok, aí sim. Galera, essa mega, hiper, super comprida bandeira do poder vai ficar por aqui. Aproveitando que ele desistiu, meu Deus do céu. E é, ok. Ele tava brincando, pessoal. Valeu, falou. Se vocês gostaram, que finalmente eu fiz uma bandeira do poder completa. Deem like se não gostaram. Deem dislike, comentem, porque... Favoritem, se vocês adoraram. Ai, deixa eu aproveitar e pegar umas moedinhas aqui. Eu acho que vai ser campeão. Ou não. E se inscrevam se vocês amam todos os vídeos. Ah, haha. Ah, nada de moeda, não. Meu Deus do céu. Como assim? Não, 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 não. Forou, forou. Não, não, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Agora sim eu posso dar um tchau. Meu Deus. Amém. Obrigado.